Enfrenta alguém do seu tamanho Não tem ninguém do meu tamanho, Paul Ou talvez a gente possa conversar Rino, por que você fez um grupinho? Achei que fosse sanitário Meio de fim Tudo na vida são meios e fins Beleza, Rino, vamos resolver isso Não mande um bebê de 8 toneladas fazer o trabalho de um homem Vamos por um fim nisso Ah, Scorps, te amo, mas você sabe que é grande isso, então é que, né? O que você ia fazer se eu não aparecesse? Implorar pra ele desistir? Ordeias e Ortegas, né? Já tem um nome? Os 6 Sombrios? Meia dúzia da pesada? O que tal os 6 que mataram o Espais? Usaram o coro dele como cobertor? Carga, por favor, você passa vergonha Me tira daqui Me tira daqui! Me tira daqui! Me tira daqui 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 Me tira daqui